Olha, a Polícia Civil de Americana prendeu durante uma operação em Taboão da Serra um integrante do PCC suspeito de participar de seis roubos em residências que aconteceram em três cidades da nossa região. A gente vai ao vivo conversar com Everton Ramos, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa ocorrência. Evie, boa tarde pra você. Oi, Júlia. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando. Quando acontece, isso mesmo, viu? A Dig de Americana passou a investigar um roubo a uma residência que aconteceu no dia 15 de maio na cidade. E através das câmeras de monitoramento chegaram à identificação de um dos autores desse crime. Jonathan de Oliveira Alves, de 31 anos. Com o endereço dele, os policiais foram ontem pra Taboão da Serra. Em frente à casa, esse homem foi abordado por policiais disfarçados, começou a gritar a todo momento que fazia parte do primeiro comando da capital, a facção criminosa PCC. E, inclusive, Júlia, ele teria pedido pros moradores, pra quem passava na rua, ajudar ele a escapar dos policiais. Com ele foi apreendido um revólver calibre .32, com numeração raspada e seis munições. Dentro da casa estavam alguns familiares. E com eles, Júlia, a polícia conseguiu localizar algumas mercadorias, alguns itens dos roubos praticados por esse criminoso. Dinheiro, relógios, correntes, pulseiras, óculos e aparelhos eletrônicos. Inclusive, os familiares, alguns deles, usavam esses itens que haviam sido roubados. Em uma das imagens que a polícia conseguiu localizar, Júlia, é possível ver ele com outros dois comparsas ostentando, armados, e mostrando ali se orgulhar de fazerem parte ali, então, do PCC. A polícia conseguiu identificar outros três suspeitos que faziam parte da mesma quadrilha e que eram responsáveis por, pelo menos, seis assaltos em cidades aqui do interior de São Paulo, Jú. Americana, Amparo, Morungaba e Barretos. Entre as vítimas estão um promotor de justiça e até mesmo um prefeito. Em um outro local, também na cidade de Itabon da Serra, os policiais apreenderam uma arma usada pelos criminosos nos assaltos e também um outro revólver que teria sido subtraído de uma das vítimas na cidade de Americana. O Jonathan vai responder por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, resistência e organização criminosa, além do roubo. Os familiares, Júlia, a mãe dele, a mulher e o primo, também foram presos e por receptação. Volto com você. Obrigada, Eve, pelas suas informações. Ótimo trabalho para você por aí e um excelente final de semana.